Salve, bem-vindos a mais um vídeo do Pucheta ESPN, esse quadro que sempre rende muitos elogios, né, nos comentários, o Pucheta aí. 30 segundos pra gente defender a nossa opinião sobre um tema polêmico. E dessa vez a gente vai fazer um esquema diferente, vai ser o Pucheta aí duplo, duas rodadas sobre o mesmo assunto. Série B aqui no Pucheta. Vamos falar sobre Cruzeiro, Vasco e Botafogo que começaram, hein, com o pé esquerdo. A Série B, a Segundona. Vamos começar falando o seguinte, pra vocês, 30 segundos, hein, pra vocês, quem vai passar vergonha esse ano na Série B e vai acabar ficando na Segundona? Tá com você a bola, Dimas. Cara, eu acho que o Vasco vai passar vergonha na Série B nesse ano, não sobe. Eu vou dar um exemplo, cara, Vasco e Operário no último fim de semana, o Vasco não tem nenhum jogador acima da média na Série B, nenhum jogador. O elenco do Operário não deve, em qualidade, em nada pro Vasco. E um detalhe a mais, o Operário muito mais organizado dentro de campo, muito mais organizado. Você coloca junto disso a questão da pressão que um time grande tem pra subir, cara, a vida vai ser muito, muito, muito complicada do Vasco. E, digo, se ele continua nessa atuada de não ganhar, ainda demite o técnico que a gente conhece, como que funcionam as coisas. Então, eu acho que o Vasco vai sofrer demais. O Germán Cano joga vôlei? Vai você, Dio! Roubou a bola, vai você! Vai! Eu acho que quem não vai subir novamente, então já tô entregando meu palpite, é o Cruzeiro. Porque, primeiro, o Cruzeiro, apesar dele ter ganhado do Atlético, ele fez um campeonato mineiro que poderia ter sido melhor, poderia ter chegado mais longe. E não tá demonstrando nada de diferente do ano passado, honestamente. Nem organização, nem qualidade de jogadores. E a Série B desse ano tá mais difícil do que no ano passado, viu? Tem mais times fortes, tá bem mais nivelado. Então, se eu for apostar, eu ainda acho que sobe, mas se eu for apostar em um pra ficar, é o Cruzeiro de novo. Eu vou discordar do Jonatas nos nomes. Porque eu acho que os três times deixam muito a desejar, da mesma forma. São elencos muito parecidos. Assim como de todos os outros times da Série B. Os três times sentem mais falta da torcida do que os outros participantes da Série B. Porque não tem aquela torcida enorme por trás, né? Te torcendo, né? Cobrando pra você voltar. Agora, o Cruzeiro já tem o know-how de Série B, que Vasco e Botafogo não tem. Então, eu acho que quem vai passar mais vergonha esse ano vai ser Botafogo e Vasco. Eu acho que o Cruzeiro, pela experiência do ano passado, tem mais chances de subir do que Botafogo e Vasco. Olha que coisa maravilhosa. Meus três companheiros já fizeram a gente se comprometer com as três torcidas. Vai ser chupa de dislikes. Vai ser chupa de dislikes. Chupa de dislikes. Não devo mais vídeo, cara. Vamos lá. Vou entrar nessa brincadeira também, que eu também quero me comprometer. Eu acho que, assim, analisando friamente, né? Uma rodada só. O Cruzeiro, cara. Que estreia, né, meu? 3x1. Tomou gol do Neto Berola. Meu Deus. Fábio expulso. Ele é Fábio expulso. Se continuar assim, eles já ficaram na Série B ano passado. A gente sabe que o administrativo do Cruzeiro é muito complicado. O presidente já tá tentando resolver todos os problemas que envolvem a Raposa nos últimos anos. Mas se tem um clube que tá desajustado faz tempo e vai sofrer, é o cabuloso. Mandar até um salto pro meu amigo Pedro dos Anjos, que, nossa, esse aí deve tá a paz. Só um pontinho rápido. O Chico falou que o Cruzeiro tem um know-how. Meu amigo, os especialistas em subir são Vasco e Botafogo. Nunca ficaram dois anos, se não me engano. Nunca ficaram. Eles sempre sobem. Mas sem torcida é a primeira vez, né? É a primeira vez. Mas vamos lá, vamos lá, o nosso pocheta aí. O pocheta aí não acabou, Dimas. O assunto é bom, o assunto é bom. Deixe o seu dislike, né, Johnny? Deixe o seu dislike, mas assista até o final. Dimas, quem sobe? Quem vai subir? Com tranquilidade. O Cruzeiro. O Cruzeiro. Eu concordo com o Chico nessa questão do know-how, cara. Porque dois anos seguidos na Série B, eu duvido que o Cruzeiro passe. Duvido. Seria demais. Eu só discordo na questão da torcida. Eu acho que não ter torcida no estádio dessa vez vai ajudar o Vasco e o Botafogo. Porque as torcidas dos times menores estão acostumadas a jogar a Série B e elas entendem o momento dos times. A dos grandes, não. Qualquer tropecinho ia virar um inferno. Não ter torcida é bom para os três grandes. Mas elas empurram, né? Elas empurram. Elas empurram. É você, Chico. Eu concordo com o Dimas Ness. Eu acho que o Cruzeiro sobe por ter conhecimento de causa. Já encarou uma Série B sem torcida. Sabe? É... Muda tudo. O seu planejamento é outro. Você precisa aprender a disputar uma Série B. E eu acho que depois de um ano disputando o campeonato, o Cruzeiro tem mais conhecimento a respeito. Botafogo e Vasco estão indo de olhos vendados. Por isso o Cruzeiro sobe. Mas não vai fazer uma campanha maravilhosa. Acho muito difícil de ser campeão. Mas vai subir. Na minha opinião, o time que vai subir com tranquilidade é o Vasco. Porque o clube está se organizando. Eles têm um técnico que é muito bom para esse nível. É muito bom mesmo. Marcelo Cabo é muito bom. E eles têm o melhor jogador da Série B, que é Germán Cano. Melhor jogador da Série B. Então o Vasco sobe com tranquilidade. Eu queria também falar que o Vasco tem o melhor presidente de clube do Brasil também. Jorge Salgado. Meu tio-avô. É verdade, né? Está tudo em família. Vamos lá. Eu vou, como o João, vai ficar empatado. Dois para o Cruzeiro e dois para o Vasco. Pobre fogão. Eu vou votar no Vasco pelo simples fator D. Um time que mete 3x0 no Flamengo nessa temporada não é possível. que não consiga ter esperança de ganhar os jogos contra as equipes mais fracas da Série B. O Vasco tem o elenco limitado? Tem o elenco limitado. Mas tem jogadores que apresentam. Eu sou muito fã do Cano. Assim como o Jonatas. O Cano seria titular faixa no meu time fácil. Então o Vasco sobe. Acredito que até... Eu vou até afrouxar um pouco. Acredito que todos vão subir. Mas se um vai subir, apostando em um, é o Vasco. O Cano é jogador de última bola, hein? O time do Vasco não tem ajudado não. Eu vou te falar mais. A decisão da Taça Rio, o Vasco ganhou. Mas o Botafogo foi muito melhor nas decisões. O time do Vasco não está legal. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Passa no RH de todos os times da Série A e perguntam quantos não querem o Germancano. Faz isso. Todo mundo quer. Quero ver. Concorda. O Vasco é um time operário. Essa foi pior que a minha do Rolling Stones na semana passada, hein? Turma. Melhor encerrar. E ele colocou a confiança no Cruzeiro ainda. Ai, gente. Ó, vamos embora antes que a chuva de dislikes chegue aqui e bata na gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De alguma forma. E estamos na área. Mandem sugestões. Eu sempre falo aqui. Mandem sugestões para o Puxeta aí. Deixe seu like. E não dislike. E até a próxima. Gostado de alguma forma. Foi muito bom.